Cabo Verde tem presenciado nos últimos tempos situações de violência perante as crianças. Abuso, violação sexual e homicídio são casos que têm abalado o país. A ministra da Justiça defendeu que é preciso romper com essa situação com o país em que os pais abusam e matam seus próprios filhos. Por ser pessoas vulneráveis, a responsabilidade de os proteger são dos pais. Infelizmente, há casos que isso não aconteça. Crianças são abusadas, maltratadas e até mortas por familiares. É do suposto caso ocorrer recentemente em São Salvador do Mundo, na ilha de Santiago, em que o pai teria matado a filha de 5 anos e depois cometido o suicídio. A ministra da Justiça, Joana Rosa, lamentou a tragédia e pede uma reflexão e intervenção de todos para romper com esta situação em que pais abusam e matam os seus próprios filhos. A criança é suposta estar no seu familiar e ter proteção, mas está visível que as famílias não estão a proteger as suas crianças, disse a governante, sublinhando que é da responsabilidade do pai e da mãe, dos irmãos, dos avós e dos vizinhos, proteger os mais pequenos, pelo que diz que todos devem trabalhar esta problemática para que os pais deixem de ter essas atitudes. A governante recordou o caso da Jussara, que foi violada e assassinada pelo próprio pai e que, na sua perspectiva, deveria servir de exemplo para que as famílias cabo-verdianas mudassem as suas condutas e comportamentos para com as suas crianças. Quanto à criança de 5 anos morta, suspeita-se que o pai João Batista, de 54 anos, terá cometido o crime na localidade da Cheia Igreja, no município de São Salvador do Mundo, e depois posto termo à própria vida, tendo sido encontrado enforcado na parte da cozinha da residência onde morava.